Total, hoje, do açude araras é de 57,30% da capacidade total. Em outra leitura, podemos dizer 57,3% da capacidade total. Esse é o volume atual do açude araras em Varjota. Nas últimas 24 horas, aumentou 6 centímetros de água. Neste ano, até ontem, aumentou 70 centímetros e está faltando 4,64 metros para sangrar. Essas são as últimas informações que temos a respeito do açude araras em Varjota, o quarto maior do estado do Ceará.